Olá, me chamo Jéssica Guabiraba e estamos aqui para mais um Farol Documenta e hoje estamos na 38ª Vara Federal da Subseção de Serra Talhada para conhecer um pouquinho mais sobre o juiz doutor Filipe Mentel e sua vida, tanto na filosofia, na música e no seu trabalho, no seu cotidiano. Estudia uma família de Recife, mais principalmente da periferia de Recifência. Passei minha infância nos bairros de Ina, Brasília Teimosa, já de São Paulo e nessa minha família é uma família muito grande, uma família tipicamente pobre, onde há muitos filhos e os tios são extensões dos pais, são como se fossem irmãos. Minha mãe, ela teve 12 irmãos e um desses irmãos, minha mãe, ele era muito presente, como ainda era muito presente na minha vida. E ele, apesar das dificuldades, conseguiu superar, se tornou médico e durante minha infância e minha adolescência ele contribuiu muito com minha educação, tanto do ponto de vista comportamental quanto do ponto de vista financeiro. ele acreditou e provei uma educação de qualidade para mim, meu colega. E nesse momento eu já comecei a pensar no futuro, no que o futuro me aguardava, naquilo que eu poderia fazer por mim e futuramente por meus pais também no futuro. isso passava, a meu ver, necessariamente pela educação, pelo estudo. Então eu comecei no curso de Direito e fui incentivado pelos familiares, porque o curso sempre foi, ainda é um curso que ele fornece um leque de opções muito grandes em termos de profissão. E profissões que garantem uma certa segurança financeira. raramente, no curso de Direito, você vai ficar rico, pelo menos não numa função pouca, mas você terá uma certa segurança financeira. e eu tive uma relação de amor com o Direito inicialmente por conta da figura platônica do juízo. Eu achava a função, como ainda acho, uma função muito bela, uma função sagrada e que exige predicados que nos tornam uma pessoa melhor. autocrítica, reflexão, estudo, compaixão, empatia. E tracei esse caminho na minha vida. Fiz a minha faculdade e pelo quinto período já comecei a me dedicar a concurso público. E obtive êxito nesse caminho, porque me preparei bem e me preparei antes. Então fui procurador do Estado de Pernambuco durante pouco mais de três anos após me formar e tomei posse como juiz federal em 2014, mais especificamente dia 15 de janeiro de 2014. E estou aqui hoje muito satisfeito com a profissão e com a certeza de que em outra profissão não seria mais satisfeito do que eu sou hoje. E há quanto tempo o senhor está em Serra Talhada? Eu vou completar seis anos em Serra Talhada em outubro. Seis anos que eu titularizo a 38ª Vara Federal da sessão judiciária de Pernambuco, Serra Talhada. E como é que o senhor se sentiu aqui em Serra, acolhido aqui em Serra? O povo de Serra Talhada é um povo tipicamente amigável, um povo muito confortador, um povo que sabe receber bem as pessoas, um povo muito prestativo. Então desde que eu cheguei tanto por parte dos servidores da Vara que são naturais de Serra Talhada, como por parte de outras pessoas, eu sempre fui muito bem acolhido, muito respeitado, muito ajudado em qualquer necessidade que eu tive nesse período. Então assim, eu tenho um carinho muito grande pela cidade e pelas pessoas dessa cidade também. E assim, o senhor daria algum conselho aos jovens que hoje estão tentando ingressar na área de direito em relação à sua carreira de juiz? Eu diria que a magistratura como um todo, não só a magistratura federal, precisa de pessoas idealistas, comprometidas, estudiosas, autocríticas e que conheçam, para além do direito, outras realidades sociais. Se você tem esses predicados ou quer ter, os quer desenvolver, estude e venha para a magistratura porque a gente está precisando muito de vocês. E assim, o senhor acha que essa experiência de ter vindo de uma periferia trouxe a você mais uma segurança para lidar com as situações que tem no dia a dia do seu trabalho? É, trouxe segurança no sentido de eu achar que consigo empatizar mais com as pessoas que julgam do que eu conseguiria se eu tivesse vindo do Lópus ou de ornaramento da magistratura. Então, essa vivência, conhecer a classe mais baixa da sociedade, pelo menos de uma sociedade urbana, ela me ajuda muito. Isso e o fato de se manter sempre estudando, não só o direito, mas se manter estudando questões sociológicas, questões políticas, questões históricas do nosso país, para que a gente possa compreender que a lei, ela não é colocada em um local vazio. Ela é colocada dentro de um país que tem pouco mais de 500 anos e tem uma história incrivelmente suja de escravidão, desigualdade e pobreza. Então, essa pré-compreensão fundada no estudo e na vivência mesmo aqui no interior, que garante certa segurança para cura e julgar, tentar ver para além do que aquilo que seria uma interpretação literal da lei, ou uma interpretação disfuncional da lei. Música 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 Como surgiu essa questão da música na sua vida? Como eu disse, eu vim de uma família grande, uma família que pode ser considerada uma família que hoje em dia ela seria normal. Minha mãe teve 12 irmãos, já faleceram. E meu avô paterno, ele era músico. E ele passou esse ofício para vários filhos dele e os filhos passaram para os filhos. Então, a música, ela é presente na minha vida, porque eu residia com minha avó até ela falecer em 89, e depois até um pouco mais. A música é uma coisa presente na minha vida desde sempre. Eu me lembro de eu ser criança e ver meu avô estudando, solfejando aqui, ver meu tio solfejando lá. Então, a música sempre foi presente. Ela não era uma opção. Eu estava em uma família que tinha uma determinada profissão e que eu teria que aprender. Então, desde muito cedo, eu fui encaminhado para isso. Eu fiz o conservatório de música, primeiro na infância, depois voltei na adolescência. E existia na minha família um certo rancor com relação à música. É um paradoxo. Você tem o rancor, mas tem o amor também. Você tem o amor porque a música é linda, é bela, ela nos alegra, ela é vida. E o rancor porque as pessoas da minha família observavam que aquele que estudava, aquele que fazia boa música, ele não tinha um reconhecimento social e nem fiz ela ser adequada. Então, eu cresci muito com essa ideia. A música não dá certo, porque você não vai ganhar dinheiro, por isso, por aquilo. Então, a música ficou no plano da minha vida secundarizado, mas sempre presente. porque ela faz parte da identidade familiar que eu tenho, tá entendendo? Então, em nenhum momento eu posso dizer que a música ficou ausente da minha vida. Não, de forma alguma. Eu estou aqui, mas, vezes, quando eu escuto uma música, eu, poxa, fico morrendo de vontade de ir lá para tentar tirar, para tocar com ela no violão. E é um amor que eu acredito que vai passar para frente também, né? De mim para os meus descendentes. É, você tem alguma música autoral? Ah, isso é. Eu fui adolescente, quando adolescente tive banda, né? Com certos colegas. E tem uma outra coisa que eu fiz e registrei também, mas, assim, são coisas que eu acredito que tem uma característica, talvez seja um reflexo até de segurança, porque eu sou muito defleccionista. Então, eu faço aquilo, às vezes eu gosto daquele momento, daqui a três dias depois eu não gosto, dois anos depois eu acho ridículo, depois eu reescuto e gosto muito, acho legal, foi o que fiz. Mas é uma coisa que eu faço mais para exorcizar, né? Determinados sentimentos, determinadas emoções, tentar promover um retrato naquela época da minha vida. Então, eu tenho, sim, alguma outra coisa autoral. A gente tem, assim, a impressão, né? Sempre do juiz ser aquela pessoa mais introvertida, mais introspectiva. E eu vejo que isso é um pouco diferente com o senhor. Como é lidar com a sociedade, né? E ser mais extrovertido? Eu vejo que o senhor posta as suas músicas, as músicas nas suas redes sociais. Você tem algum julgamento das pessoas e como é que lidar com essa situação? Primeiro, eu gostaria de fazer um lado nessa pergunta, assim. Eu me considero até na minha vida pessoal uma pessoa mais introvertida mesmo, né? Eu falo pouco, tento me expressar de outras formas também. Mas eu não sou a exceção na magistratura. Na magistratura, principalmente na magistratura federal aqui, a gente tem vários músicos, a gente tem escritores, poetas de grande gabarito, grandes fotógrafos também, então a magistratura federal e estadual também deve ser permeada de pessoas que têm essa ligação com a arte, porque a arte ela é inerente à nossa condição humana, né? Então eu não sou a exceção nesse aspecto. Talvez seja a exceção no aspecto de gostar de me expressar nas redes sociais. Gostar de me expressar esse meu lado nas redes sociais. E se eu sinto algum julgamento com relação a isso, sinceramente, eu nunca senti. Mas eu também tenho uma certa segurança com relação a isso, que mesmo que houvesse, eu acho que seria algo que não me afetaria, entendeu? Porque eu acredito que esse meu lado mais humano, ele me capacita para ter uma empatia maior, que me possibilita exercer bem o meu ofício com imparcialidade, entendeu? Então eu não sinto, respondendo a pergunta, nenhum julgamento e mesmo que sentisse, como não faço nada contrário à lei e nem às normas éticas que regem a magistratura, não me preocuparia com isso. Quando o senhor decidiu fazer o concurso e ser juiz, o senhor não tinha essa ideia de que teria que ser uma pessoa mais... Eu não diria séria, porque séria o senhor é, mas uma pessoa que não poderia estar se escondo com música, essas coisas. O senhor não tinha medo de perder essa sua musicalidade que vem desde a infância? Ou quando o senhor já sabia que tudo isso era mais possível? Vê, para te falar a verdade, eu tinha uma visão tão platônica do juiz que em determinado momento da minha preparação, eu achei que eu não teria o predicado para ser aquela figura platônica, simbólica, aquela pessoa ao supra sumo da sabedoria que estava ali, né? E eu até meio que pensei, cara, eu não tenho essas qualidades, vou fazer um outro concurso. Mas não consegui desistir desse sonho e virar juiz. E o que eu constatei é que os juízes são seres humanos, né? Eles são seres humanos que têm defeitos, têm qualidades, têm gostos, têm ideologias, têm paixões, não é? E que o fato de eu me identificar também com a arte e com a música não destoava tanto assim. Desde que eu soubesse que no meu ambiente de trabalho, quando eu exerço o meu ofício, eu devo seguir as normas éticas, a forma de conduta que o exercício do meu trabalho exige. E que aquela simbologia que há na figura do juiz, ela exerce um papel importante de formalidade e de respeitabilidade em relação à sociedade como um todo. Então, respondendo a sua pergunta, por um breve momento sim, mas era fruto mais de uma inocência com relação à profissão do que de um conhecimento que eu adquiri posteriormente na minha vida. Eu também percebi que o senhor gosta muito de filosofia, não é? E onde surgiu esse amor e essa dedicação à filosofia? Eu tenho contato com a filosofia desde a adolescência. Fiz direito e quando eu era procurador do estado, eu comecei a me deparar com o seguinte questionamento, que é o questionamento de todo aquele que procura fazer direito, o que é a justiça e como eu faço a justiça. E reparei também que estudantes de direito em geral, operadores de direito geral, colocaram essa pergunta e esses questionamentos, que são questionamentos filosóficos da verdade, num plano muito secundário e se preocupam mais com a aplicação da lei, com a resolução do conflito do que com a revolução, digo, com a resolução justa do conflito. E comecei a estudar a justiça naquele momento, justiça sob o ponto de vista filosófico, e comecei a me apaixonar mais ainda por essa área. O que é a justiça? O que é essa coisa que nos move desde crianças até a morte que todos almejamos um dia ter e fazer? Sim. E isso me levou para a filosofia, mais especificamente para a filosofia moral e para a filosofia política. E essa identificação cresceu com os anos ao ponto de eu decidir realizar o meu mestrado nessa área, estudando especificamente teorias de justiça. Então, o senhor já fez o mestrado ou está cursando? Eu estou cursando na área de filosofia. Na área de filosofia. Édito e filosofia política. Em relação às suas redes sociais, que o senhor investigou a movimentação, faz lives com as pessoas, como é que tem sido o engajamento do senhor em relação a isso? E por que o senhor decidiu começar a ter uma demanda maior em suas redes? Eu acredito que a forma de comunicação através de redes sociais, ela em alguns anos vai se tornar, para além da realidade, uma necessidade prática da nossa vida. Então, eu entendi que eu tenho que aprender a me comunicar de forma eficaz nesse ambiente virtual. e a prática que nos leva a aprender algo de modo eficaz. Então, eu resolvi entrar nas redes sociais para tentar, de alguma forma, conseguir entender aquele mecanismo e me comunicar com relação àquilo. E aprender. E, se for o caso, ensinar também. fazer com que aquele instrumento, ele tenha uma finalidade que possa, de alguma forma, me engrandecer como pessoa, como profissional, e repassar para a sociedade aquilo que eu posso, de alguma forma, repassar de forma contributiva. As lives, eu faço a maioria delas levando em consideração algo que eu entendo ser um interesse público. Por exemplo, estamos em pandemia, eu fiz uma live sobre home office. Quando nós estávamos em outro momento da pandemia e tivemos que enfrentar um lockdown, em geral, eu fiz uma live sobre tributação em relação à pandemia, o que poderia ser feito para se ajudar a economia no Brasil. Que são temas de, além de me agradar, eu não domino, sempre procuro alguma pessoa para me explicar, alguém mais de idade que eu, pode contribuir, de alguma forma, para além da curiosidade das pessoas. que é uma vida prática das pessoas. que não merece todos. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto